Oi pessoal, esse é o Gus69 do Metal Open Mind Brasil com uma resposta rápida para o Ban Rankings de Melbourne, Austrália. Ele está felicitando um ano fazendo vídeos para a comunidade vinal. Então, felicitos, você está fazendo muito bem. Então, para este vídeo, ele quer nos mostrar um título de um título de um nome de banda. E temos que fazer isso em um minuto. Então, eu poderia ter mostrado Frogstomp de Silverchair. Aussie band. Mas eu decidi mostrar algo mais. Outra Aussie band. Essa banda joga Progressive Death Trash Metal Fusion. Nós estamos ouvindo no fundo. A banda nome é Aileron. E o título é Eventuality. Então, essa é a minha resposta. Tread Response. Go check Ben Rankings. He knows everything about Aussie bands. Awesome Channel. que pelo paling dial. Tread Response.